O Que음crição, Mateus, não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Bautico de bugição, adeus não para de girar Tanto em bug, aí com ele, tá cago de chegar Não repasso a visão que os contêm foi passar Não apasso do bairro que já vou trabalhar Bautico de bugição, adeus não para de girar Não repasso a visão que os contêm foi passar Digo que nunca muda, fico a vida curva Fez a roupa, vou te dar na vez, eu dei a tela que pedeira, sou filha da puta Digo que nunca muda, fico a vida curva Fez a roupa, vou te dar na vez, eu dei a tela que pedeira, sou filha da puta O que vou que são, Matheus, não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Digo que nunca muda, e com a vida muda Fez a roupa, vou te dar a vez, eu dei a terra, que pela era, só que nada muda Digo que nunca muda, e com a vida muda Fez a roupa, vou te dar a vez, eu dei a terra, que pela era, só que nada muda Digo que nunca muda, e com a vida muda Fez a roupa, vou te dar a vez, eu dei a terra, que pela era, só que nada muda Digo que nunca muda, e com a vida muda Pisa o fórum, a chifra da peso de nada Keep it up, smokey, never move Que f*** que soma tudo, só para de girar